Não me toque o beijo da choração, chora e chão Veneno meu companheiro, me somar o papo Que desembarrado primeiro, do meu amigo, a cor do meu chão É tudo bem, sacode a cadeira, a curva toda vermelha O mundo chega o prazer, sacode o tudo bem É tudo bem, sacode a cadeira, a curva toda vermelha O mundo chega o prazer, sacode o tudo bem